Olá, meus queridos! Vamos falar sobre uma das maiores dificuldades da gente manifestar aquilo que a gente deseja, que é soltar, confiar, para que então aquilo se manifeste. Dria que botão que a gente aperta. E o que isso tem a ver com a nossa querida Beth Russo, com vida, me surpreenda, que ela tanto fala, né? Hoje eu quero trazer uma experiência pessoal de como eu encaixei algumas pecinhas e comecei a colher frutos interessantes por conta de ter entendido aí algumas nuances. Então, vamos lá! Independente de você fazer roponopono mágico da Beth Russo, de você gostar dela ou não, né? Eu adoro. Mas sei que tem muita gente que tem aí algumas resistências ou simplesmente questão de afinidade, né, gente? A gente gosta de algumas coisas, não gosta de outras, está tudo bem. Eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade muito mais introspectiva, mais tímida. Vocês não vão me ver cantando por aí, abrindo os braços no meio da rua e gritando Vida me surpreenda, que nem a Beth Russo faz lindamente, né? Eu acho o máximo, mas não, eu morro de vergonha. E aí a gente pensa, né? Mas como é que eu vou fazer esse negócio dar certo, Dri? Se eu também sou que nem você, eu não consigo gritar a vida me surpreenda no meio da rua. Não tenho paciência de fazer o roponopono lá da 108 contas. E muito menos sei que botão que aperta pra soltar, pra confiar e manifestar o que eu preciso manifestar na minha vida, né? Então, meus queridos, traz o seu café, vamos tomar um cafezinho bem bom e vamos lá entender onde que está o fio dessa meada, tá? Não faz muito tempo que eu gravei um vídeo pra vocês falando... Será que foi vídeo que eu gravei pra vocês ou falei isso pra algum paciente meu? Não lembro. Mas vamos lá, vocês vão entender. Tem muita gente que, por exemplo, na hora de rezar o Pai Nosso, não consegue. Por quê? Porque tem aquela parte que chega lá, né? Seja feita a vossa vontade. E daí que se a vontade de Deus não for a mesma vontade que a nossa, né? Então, o ego, os nossos medos, eles interferem muitas vezes. Só que, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra esse problema que você está tentando resolver há muito tempo e simplesmente não consegue, Ou, essa coisa, esse sonho, esse desejo que você está querendo realizar também. E há muito tempo que você está tentando, só que não acontece. O que será que está rolando? Bom, não dá pra gente trazer um diagnóstico preciso, de uma forma generalista, que funcione pra todo mundo. Mas, quem sabe, através desse vídeo, caia alguma ficha pra você, né? Como caiu pra mim, juntando todas essas pecinhas. Eu tenho uma tendência racional muito forte. Meu campo racional predomina qualquer outro. As minhas emoções são muito fortes também. Só que o racional, ele tenta reprimir tudo que vem do coração. E aí, essa é a minha linguagem principal. Então, se eu quero chegar nas emoções, eu preciso conversar muito com o meu racional, Porque ele quer ser o chefão de tudo aqui. Pra maioria das pessoas, eu acho que é isso, né? As pessoas mais emocionais, nem tanto. Mas, tem muita gente que é super racional também, né? Então, o que que acontece? Aquele lado mais santomé que a gente tem, né? Que só acredita vendo. Ele é muito ruim. Por quê? Quando a gente tem esse lado extremamente racional, E ele não está tão equilibrado. Ele não está na marolinha. Ele atrapalha tudo. Ele atrapalha tudo porque é como se ele que tivesse que saber Como que as coisas vão acontecer. E daí, tem dois problemas. Primeiro, quando a gente fica nessa posição autoritária, Essa posição sabichona, Ou essa posição arrogante, sem querer ser. A gente não percebe que está sendo isso tudo. Mas essa posição mais arrogante de que eu tenho que saber. Eu tenho que ter a resposta. Se eu não sei como isso vai acontecer, Significa que é impossível acontecer, né? Então, é... Ai, não. Eu tenho que ter mais dinheiro pra pagar as contas. Ah, mas o meu salário é X. Ou eu sou autônomo. E eu tenho que fazer X trabalhos para conseguir X dinheiros. O nosso racional vai fazer essas contas. Certo? Mas a vida é muito maior do que essas contas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser inconsequente, tá? Meus amores. Mas a gente precisa entender que tem muitas coisas nesse universo infinito que a gente não faz nem ideia. Então, como é que o nosso querido ego e o nosso racional vai ter resposta pra tudo? E se eu não tenho resposta praquilo, significa que não tem solução. Oi? Né? Onde entra o Vida Super e Ainda da Bete, Adriana? Calma, vou chegar lá. Pera lá. Enfim... Então, isso também atrapalha. Porque, além da gente ficar, né? Criando esse efeito de que é impossível. E a gente continua perpetuando e manifestando mais do impossível, né? As coisas não acontecem. A gente fica numa tensão. Nosso corpo fica rígido. E a gente não aproveita nada da vida, né? Então, o que eu andei percebendo? Quanto mais as situações, né? Vou pegar as situações práticas do meu dia a dia, tá, gente? Eu tô com um bebezinho pequeno em casa. O que faz com que tem dias que eu durmo bem. Tem dias que eu não durmo nada. Tem dia que ele acorda três vezes pra mamar. Tem dia que ele acorda a cada meia hora. E aí eu ficava, né? Ah, mas eu não tô colocando o curso do sono direito pra funcionar. Por isso que não tá dando certo. Ah, mas eu tô dando mamar de livre demanda, né? Por isso que não tá dando certo. Ah, mas é porque o bebê de todo mundo é bonzinho, menos o meu. Por isso que não tá dando certo. Então, a cabeça da gente tende a ficar buscando solução. Buscando resposta. E a gente fica só naquilo. Aquilo tá errado. E aquilo tá limitado. Não funciona, né? Todas as vezes que eu via os vídeos da Betty Russo falando vida me surpreenda, eu achava que aquilo lá era só um destaque da personalidade dela. Eu nunca tinha me ligado que aquilo era terapêutico e funcionado mesmo. Adriana, você nunca tinha percebido isso? Pois é, gente. Vocês acreditam? Não tinha. Porque, como eu não sou expansiva como ela. Como eu não tenho a coragem de sair no meio da rua gritando vida me surpreenda. Ou mesmo aqui na minha casa, no meio de toda a minha família. Eu falava, já que eu não vou fazer isso mesmo, né? Não vou nem entender pra que que serve. E o pior é que serve, igual o Pai Nosso. Igual o Pai Nosso, Adriana? É. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, num momento de desespero, ou num momento que você tá pedindo ajuda, né? Seja feita a vossa vontade. O que a gente tá fazendo? A gente tá entregando. A gente tá soltando. A gente tá saindo da arrogância do nosso racional. A gente tá saindo da culpa, né? Você já viu o floral pine que eu fiz aqui no nosso canal? Então, a gente sai desse lugar de autocobrança, de que eu tenho o que saber tudo. E a gente entrega. E quando a gente entrega e confia, o que que acontece? Tudo acontece. A solução acontece, né? Só que normalmente acontece diferente do que deveria ter acontecido. Ai, Dri, mas eu achava que era só o meu salário que ia pagar aquelas contas. De repente, apareceu um dinheiro no teu FGTS liberado que você nem sabia que tinha. Né? De repente, sei lá, tudo pode acontecer. Tem uma amiga querida minha, que a gente tava até conversando esses dias, e ela tava passando por questões no relacionamento dela. E pensando, nossa amiga, eu não sei como eu vou fazer pra me separar, né? Eu não tenho uma outra casa pra ir, né? Minha família não pode me apoiar. E aí, eu ficava tentando pensar junto com ela, né? Pois é, amiga, como que você pode fazer, né? Nessa situação. E não é que ela nunca tinha pensado nessa hipótese, mas o companheiro dela falou, não, tudo bem, né? Se a gente precisa dar um tempo, eu é que saio de casa. E aí, eu e ela falamos, nossa, mas a gente nunca pensou nessa possibilidade. Ela sempre se colocava nesse papel de ela tem que agir. E quando o companheiro dela, ele mesmo deu a ideia, não, tá bom, a gente precisa de um espaço, deixa que eu me movimento. Né? Então, pode ser que pra alguém isso seja óbvio, mas pra mim e pra ela não era. Nem era uma possibilidade. Olha que interessante. Então, o que eu tenho percebido que me traz muitos resultados imediatamente, ou quando eu rezo esse Pai Nosso com essa entrega, ou quando eu peço ajuda dos meus mentores, sem ficar elaborando na minha cabeça, do tipo, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu sei isso, isso e isso, vezes aquilo, menos aquilo, dá tanto. Não! Eu falo, gente, eu não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, Dri, mas se você pedir com súplica, você não vai atrair coisa ruim? Você tem essa crença? Eu não tenho. Na hora que eu tô desesperada, gente, eu tô desesperada. Eu vou pedir ajuda dos meus mentores. Então, eu falo, gente, eu não sei o que fazer. Pelo amor de Deus, me ajuda. E ajuda, né? Eu não vivo falando pra vocês, quando eu tô com preguiça de fazer a janta, eu abro a minha geladeira e falo, mentores, o que eu faço com essas comidas que estão aqui? Porque eu não tenho ideia do que eu vou fazer de janta. E vem uma ideia na cabeça, sabe? Então, com meu filho eu tenho feito muito isso, né? Nas noites que ele tá chorando muito, que ele tá mamando muito, que eu tô exausta. Eu fico só, vida me surpreenda. E, gente, são as melhores noites de sono quando eu falo isso. E qualquer outra coisa, e principalmente, né? O Axis tem isso também, né? Eu tenho falado bastante do Axis aqui. O Axis fala, como pode melhorar, né? Por exemplo, você acabou de ganhar. Tem um vídeo aqui bem antigo, de quando eu tava grávida da Nina ainda, seis anos atrás, que eu conto, né? Que eu fui viajar pra Europa, e a hora que eu tava voltando, deu uma baita turbulência, bem na hora do café. Gente do céu, problemas de primeiro mundo, né? Como dizem por aí. Mas é a minha hora favorita do avião. A hora que vem a comida, a hora que vem o café. E bem na hora que vem o café quentinho, vem turbulência. Ah, tá tirando uma com a minha cara, né? E naquela época, eu tava lendo, né? Eu tava fazendo curso de Axis, tava lendo o livro do Dan Herr, né? Que é o Sendo Você Mudando o Mundo. E eu tava testando tudo que eu podia, né? E aí, bem na hora, eu falei, não, 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 não. Eu não vou ficar sem o meu café. Eu ficava, como que isso pode melhorar? Como que essa situação pode melhorar? Como que isso pode melhorar? Gente, acabou a turbulência. E eu ganhei o meu café bem quentinho. Não é maravilhoso? Então, a minha proposta pra você é Independente se você é a Betty Russo que sai gritando pela rua Ou se você é que nem eu, mais recatada E que quer falar mais baixinho Não importa Entrega Entrega do jeito que é possível, sabe? Com toda a vulnerabilidade e humildade do teu coração Eu não sei entregar Eu não sei soltar essa situação Eu não sei o que fazer Eu acho que isso é impossível Mas eu quero acreditar que seja possível Porque eu quero muito que isso se resolva E solta Você pode declarar O vida me surpreenda Você pode fazer como o Axis e perguntar Como que isso pode se resolver? Como isso pode melhorar? Ou você pode rezar um Pai Nosso Se você é mais religioso Ou gosta mais das orações Mas seja honesto com teu eu superior Seja honesto com teus mentores Se você acredita aí na equipe espiritual que te acompanha Sabe? Fala com Deus, com a vida Com o que fizer sentido pra você Mas solta O soltar é o ato da humildade Você não precisa saber Como que eu faço para soltar? Esse botão é a humildade É você declarar Eu não sei o que fazer Como isso pode resolver? Entrega O entregar é perguntar É literalmente perguntar Pode ser Como eu disse Você pode ser num Pai Nosso Pode ser no Vida me surpreenda Pode ser na direção do Axis Tanto faz a linguagem que você usa É esse movimento humilde De declarar Eu não sei Ou Eu quero acreditar que é possível Mas eu não consigo acreditar Um dia desses eu estava assistindo um dos vídeos Da doutora Tânia Que lá da Academia do Desenvolvimento Pessoal E ela falava alguma coisa Alguma tradução dos Abraham Hicks E ela falava Peça para ter fé Peça para se alinhar com a frequência vibracional dessa solução E eu também tenho feito bastante isso Gente É maravilhoso E aí você está lá Caramba Eu não consigo resolver essa situação Eu não consigo acreditar Porque assim Quem é mais racional E não consegue criar uma fórmula matemática Para ver o resultado daquilo É muito difícil, gente É muito difícil Porque a gente tende a acreditar Se eu não enxergo uma solução Logo é impossível Se eu declaro que é impossível Lascou, né gente Porque vai ser impossível mesmo Então para quem tem essa dificuldade parecida comigo Pede Sempre Sempre vai pela ajuda Como que eu posso Universo Como que eu posso Me alinhar A solução disso Me mostra Qual que é a frequência vibracional Do caminho para a solução E declara Como eu disse Fala com quem você quiser Com as paredes Com a vida Com Deus Com os mentores Sabe Mas é por aí Então eu queria trazer Essa reflexão hoje Porque Eu adoro o Betty Rosso E eu adoro esse jeitão dela Só que Eu nunca tinha me ligado Do poder que estava por trás Dessa história do vida Me surpreenda Que ela já explicou Em vários vídeos Inclusive, né Tem toda uma linguagem corporal Tem toda uma frequência vibracional No que ela explica Mas Tem talvez muito mais Do que ela mesma saiba É muito poderoso É muito nesse sentido De Vamos entregar A vida Me surpreenda Idri, se tiver tudo ruim Mesma coisa Tem gente que tem medo, né Mas está tudo ruim Se eu falar A vida me surpreenda Aí que eu vou cair No meio do abismo Pelo contrário Porque a vida é amor A vida só pode te surpreender Com coisas boas Quando as coisas ruins acontecem É a gente que está bloqueando Com a nossa arrogância Com o nosso medo Com a nossa insegurança Se a gente pede Para a vida surpreender É Deus que está em ação É o amor E aí sim As coisas vão dar certo Tá bom? Depois você me conta Nos comentários O que você acha disso tudo Ou o que você faz Para soltar Porque aí você pode Inclusive ajudar as pessoas Que vêm aqui Ler os comentários Tá bom? Então é isso Meus queridos Qualquer dúvida Estou aqui AdrianaSouza Um beijo Até Tchau 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 Tchau